Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem comércio que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Fica chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que fala eu te amo, fala que acabou O nosso pra sempre, felizmente, não vim Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você toca o boda, se cê segue sendo E aí bebê? A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Acesse Márcio Barbosa Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi Bota na pegada do Joe Joe Vai, 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 vai Pensar numa parra louca Do nada eu cheguei Avisei duas ovinhas Bebei ela pro canto sol pra dar uma sarrada Olha que eu fugi da galera Tava todo mundo Aonde tá o Joe Leopold? Tá fazendo amor gostoso Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geral Geral Tô com o fó que eu fudendo 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 O Onde tá o John Levalo, tá fazendo amor gostoso Meia noite eu sumi, o coro tá comendo Meia noite eu sumi, o coro tá comendo Geral, tô soltando fogo e eu putendo, putendo, putendo E eu putendo, 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 putendo Eu catucando ela gemendo, catucando ela gemendo Eu catucando ela gemendo, catucando, vai E eu putendo, putendo, putendo Ei mulher, troca de macho velho Isso aí não tá prestando não viu Vem com o John Levalo vai Tu sabe que quando te pego ele é certo, mas é fatal Na cama não tem mistério, nossa intimidade é amor surreal Não rola com esse pimento, não tá certo, não te desfaz Vai! Tu pode até procurar, cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar E aí? Se ele não te faz gemer Se ele não te faz r scaled E aí que a porra fala baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho E se ele não te faz gemer E se ele não te faz, ô Eita porra, fala baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Tu pode até procurar Você não vai encontrar em outro Então para de reclamar E aí, se ele não te faz gemer E se ele não te faz, ô Eita porra, fala baixo Troca de macho E se ele não te faz gemer E se ele não te faz, ô Eita porra, fala baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer E se ele não te faz, ô Eita porra, fala baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz, ô Eita porra, fala baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Bota no doce, bebê Fica só levado, vai Aquele meu povo clube tá aí na casa O mesmo, meus amores Não vai na peção Vai, meu filho, vai Fica só levado Vai Aqui saudade de um friseiro De tomar caçaça De golão de sani Tinha o som de massa E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver a minha Na frente do paredão Mas que saudade de um friseiro De tomar caçaça De golão de sani Tinha o som de massa E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Leite, barulho e um beijo pra vocês Amor, amor Chama, Dani É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Com o paredeira do caralho Nem beijo de vontade Vamos ver aqui Caramba, Marcos É que eu tô com saudade O que eu tô com saudade Eu quero ver novinha Isso É que saudade de um piseiro De tomar caçaça De golongue, sabe? E eu solto em baixo Enquanto eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha No fim Vai sempre pela sua, baby É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Eu tô com carenceira Com o caralho Eu me deixei de vontade Eu me deixei de vontade Senta, 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 senta Vai, senta, senta Senta, senta, senta Vai, senta, senta Eu me deixei de vontade Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê E aí? Vai, neném, vai, neném Você na rua E eu encargo Naquela tarde Usar o mar Quero ver o pião aí na casa, hein? Beijão, meus amores Vem que vem Que quer largar? Que quer largar no praça Lunte acordada Na cama pelada A noite é parada Encheirando pra enxergar a nova Que quer largar no praça Lunte acordada Na cama pelada Encheirando pra enxergar a nova Não dorme não que eu tô cego a língua Tapa, 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 ah, ah Aqui você deixou, tapa, tapa, tapa Machuca, machuca, machuca Vai bem, não dorme não que você Tata, 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 tata Tapa, tata, tata, tata Tapa, 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 tapa Toma, 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 toma Toma, 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 vai Fábio B, isso Vou te alegrar de bebê Eu sou levado Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Vá, Denilson! Vá! Constituto, vagabundo, não vale mais Alisângela, meu amor Tite de cana, espaçada, recusada Que eu ia abrir o áudio dela no rolê Que eu ia abrir o áudio dela no rolê Que eu ia abrir o áudio dela no rolê A noite é varada Enxerando pra enxergar a raba Não dorme não que eu tô chegando Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca, vai, 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 vai Não dorme não que você tá Ela quieta, ela quieta, ela quieta Toma, 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 toma Toma, 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 toma E Chorô, vai, meu amigo Ei, Choromano Quigão, chama na peça Quem gostou faz barulho É amor, brata na minha casa, vai, delícia, vai Galera, os caras tem que ir, botar na casa Diz que nós, tamo junto, vai, vem, vem, vem Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria good Oh, da mozão que eu tô viciado Na taquicada do teu rebolado Que amorzinho salvado Deu chá de cama bem dado Frota na minha casa eu vou te dar o chá ventado Fota na minha casa eu vou te dar o chá ventado Toma, toma e vai fubabo Clute de do meu quadro � прогuo Toma e vai fubabo Toma e vai fubabo Ba, se liga a desejar Da mais view, caçou I pour to, drop Pro recycling da rapaceira Volta mozão que eu tô viciado Até que cada ano tenho revelado Que amorzinho safado Deus sabe que a nome é混ado Volta na minha casa eu vou Então se é brigado, conta na minha casa eu vou te dar um salve dado Toma, toma, dá fubaco Dentro do seu quarto, toma, toma, dá fubaco Dentro do meu quarto, toma, toma, dá fubaco Toma, 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 dá fubaco E me faz, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vem pro John Levaldo, vai Pô, tá no doze, bebê Minha do Jardim da Água, vem meu fã-clube lá da Vila Jaguara Beijo, as levadas de Osasco A sexta, Márcio, Barbosa, Nú e o Outubro Chama do piseiro, na pegada do teu jovem Ela me falou que quer rave, bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tome uma balinha Que hoje tem dezessete, aqui tá cheio de novinha Ela me falou que quer rave, bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tome uma balinha Que hoje tem dezessete, aqui tá cheio de novinha No clube um, onde acontece a festa Ela me servou de canto, John Vem pro camarote, vê se pode, vê se pode Eu me encostar no camarote, só tem comunhão Vem pro camarote, só tem comunhão Ela me falou que quer rave, quer bala pra ficar na pista Eu falei bebê, então tome uma balinha Que hoje tem dezessete aqui, tá segura de novinha Ela me falou que quer rave, bebida Que é bala pra ficar na pista, na pista Eu falei bebê, então tome uma balinha Que hoje tem dezessete aqui, tá segura de novinha No curvinho, onde acontece a festa Ela me chamou de cantor, vim pro camarote Vê se pode, vê se pode Eu vim cansar no camarote, só tem companhia As calli, vê se pode, vê se pode Ela tá mandando bala lá, que é logo companhia Vê se pode, vê se pode Eu vim cansar no camarote, só tem companhia As calli, vê se pode, vê se pode Ela tá mandando bala lá, que é logo companhia Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, se tá tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Joga a mão pra cima e vem, vai! E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me sofreu Quando me sofreu Não tinha porquê você me ligar Não tinha Se tudo acabou Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Ai! 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 É só levado pra tocar o toledão Ai! No torcinho No torcinho Desce o coronavoz E aí um gará Ancho brasileiro Ei, 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 ei Lembra que eu te falei, amor está direito Quantas vezes eu te perdi pra ficar E quantas noites eu chorei pensando em ti E agora que eu já superei, você quer voltar Tratado já tem outro em seu lugar Não com essa história de quem vai mudar Você é vendida demais, é mentirosa demais Não deu valor nenhum pro meu amor Arrependida quer voltar atrás Não deu valor e não cuidou O amor acabou, o amor acabou Não deu valor e não cuidou O amor acabou, o amor acabou E quero ser o amor Música Música Corro pra ficar contigo Meu ponto praga, sua vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquela esfarada louca que eu passo com você Aquela esfarada louca que eu passo com você Vai beber, me pede pra fazer Aquela esfarada louca que eu passo com você Aquelas paradas loucas que eu passo pra você Chama de um Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é na sopura Quando quiser me usar Me chame o povo Eu vou chutar Hoje eu levanto o meu prato Você sabe, né? Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto pra que essa vasinha não vire aí Vai beber Me beija pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber Me beija pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sopura Quando quiser me usar Me chame o povo Eu vou te amar Acesse Márcio Barbosa no Youtube Acesse Márcio Barbosa no Humor Cuidete Acesse Márcio Barbosa no Yup